Os alunos não aprendem com os professores? E se o próprio professor estiver errado? Isso não irá perpetuar os ensinamentos errados entre as gerações futuras? Você acha que os alunos não são sábios o bastante para entender as falhas do professor? Pense nos que vieram antes de nós. Primeiro Tales, depois seu aluno Anaximandro e então Anaximenes. Sem os ensinamentos dos que o antecederam, nem preciso dizer que Anaximenes não teria chegado às suas conclusões. Eu não acho que isso seja verdade. Ah, talvez esse rosto novo possa oferecer uma perspectiva diferente. Um estudante obtém todo o conhecimento do professor sem precisar chegar às respostas por conta própria. Se for inteligente, deverá superar a pessoa que o ensinou. Uma observação astuta. O tempo economizado, recebendo conhecimento, permite ao estudante não só expandir suas ideias, mas também criar suas próprias. Mas e se o estudante expandir as ideias sem primeiro buscar a verdade por trás delas? Se um aluno faz perguntas antes de aprender com o seu professor, ele não só falhou com o professor, mas também consigo mesmo. Sim, e mais pessoas deveriam questionar o que elas escutam. Sua aparência trai você, Místius. Claramente você teve algum professor. Algo assim? Ele é um motivo por que eu estou aqui. Sócrates precisa da sua ajuda. Sócrates? Se há outro debate que você quer, vai ser difícil decidirmos quem odeia mais aquele homem. Por que o ajudaríamos? Não importa se ele é seu pior inimigo. Se eles querem aprisionar alguém como Sócrates apenas por suas palavras, quem garante que não vão fazer o mesmo com vocês? Então, quer a nossa ajuda para que nós mesmos não sejamos aprisionados? Não importa porque me ajudam. Se eu não tivesse dito o nome dele, vocês achariam correta a prisão de Sócrates? Se, como você disse, foi pelas palavras dele, então não. E não tem medo de que possa acontecer com vocês? Claro. Se não pudermos falar livremente, o que mais poderemos fazer? Se acreditam nisso, então tem que ajudar. Certo, certo. Você argumentou muito bem. Sócrates merece nossa ajuda, mas não teremos nenhuma satisfação em dá-la. Isso a torna ainda mais valiosa. Então vamos andando. Vamos reunir outros também. Garantir que nossas vozes sejam ouvidas. Acredite ou não, somos muito bons em fazer escândalo. Se são como Sócrates, não acho difícil de acreditar. Uau! Nunca tinha visto alguém convencer eles tão facilmente. É mesmo? Acho que deveria me orgulhar. Me surpreende ver uma criança aqui. Tem alguma idade em que de repente seria aceitável debater com eles? E na noite antes de eu completar essa idade, devemos ser proibidos de fazer o que queremos devido à visão que o mundo tem de nós? Não posso nem ter uma conversa normal com uma criança. Não é divertido ser normal. Olhe em volta. Todos aqui querem o mesmo. Enxaquecas? Debater! É a primeira criança que conheci que prefere debater a brincar. Não conte aos outros. Mas estou com inveja por você ser aluna de Sócrates. Espero um dia ser também. Está no caminho certo. Qual é o seu nome? Aristóclis. Mas eu nunca gostei muito desse nome. Parece com vários outros nomes que ouvi em Atenas. Por que não escolhe algum outro? Posso fazer isso? Meu irmão sempre teve problemas para dizer meu nome. Então me chamava de Platão. Talvez eu use esse nome. Gostei. Obrigado. Bom, melhor eu correr atrás dos outros. Hari!